Pessoal, coxinha do Kwid, aí já tiramos a vela do Prisma, aqui é troca de filtros, aqui a gente vai fazer o teste de pressão na bomba de combustível do Fiesta, é isso aí, bora que o AutoCarr não para. Rapaziada, o filtro antigo do Versa, olha o filtro novo, já estamos montando de novo, já já o Versa vai estar pronto, é importante vocês trocarem o filtro de ar condicionado do carro, aqui na AutoCarr a gente tem todos os filtros de ar, todas as linhas e também temos o higienizador do ar condicionado, se liga, esse ar precisa trocar, aí você está com a sinusite atacada, gripada, zoado, é isso aqui, olha rapaziada, cheio de hospital, De ambiente limpo, mais um serviço realizado pela AutoCarr, filtro de ar, filtro de combustível, filtro do ar condicionado e higienização de ar condicionado, beleza? Bora que a AutoCarr não para, tem mais um cliente satisfeito e o carro dele está com cheiro de hospital agora, tudo limpinho.